E aí, Dadozzi, qual foi de Biel? É a casa da mãe de Juan, né, Biel? Como? Vou ficar aqui na biqueira sem droga. Como o quê, Biel? Tá vendo que o bagulho tá fervendo, não é, irmão? Estava sem droga, irmão. Fica aqui na biqueira como? Estava sem droga. Os meus parceiros aí, ó. Os caras vindo, irmão. Vai ligar pra estourar de carro, meu irmão. É, rapaziada. Então fecha a vida toda, hein? Tá ligado, é sim. Moleque, fala, minha pula. Como é que tá lá embaixo? O velho mandou me falar com você. Qual foi que teve com o cara do peixe aí, velho? O peixe? O meu conhecimento é que nada, né, pai? É, nada, nada, nada. Você vai dar da câmera? Fala de menina aí. Entendi. Como é que enterrou o cara? Não entendi nada. Enterrou, chegou. Mano, tipo assim, quando você chegar na situação, você tem que saber primeiro da qual foi. Você viu? Você tem prova? Eu não vi, mas o velho chegou aí, então o velho tá mentindo. É um susto, o cara... É o velho fazer uma reunião, tá ligado? Não para e não resolver esse bagulho. O cara pegou as drogas, cheirou tudo e ficou molhado, meu irmão. Tá pelo errado, velho. Tá pelo errado, parceiro. Tá dependendo o cara, é parceiro? Parece que tá dependendo, meu irmão. Você viu o bagulho, parceiro? Você viu o bagulho, parceiro? Me botaram em nós, é esse erro. Vem seu cara do bagulho, é do que? Tá viajando? É o quê? Tá pelo errado. Pelo errado o quê, parceiro? Tá viajando? Tá viajando? Tá entrando nada, né, parceiro? Tá na pequena aqui, sou eu. Vai lá. Vai lá. Fica aí viajando. Ele resolve. Você não resolve nada aqui, não, parceiro? Mas tá aí de boa. Pera aí. 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 A gente vai resolver da melhor forma aí, seu porra. É sim. Enche a cara dele de bala, parceiro. Pera aí, ó. Pera aí. Doido nessa desgraça, Muxina. Agora nós temos que ver essa situação aí. O cara vem para cima de mim se tivesse pensado agora, parceiro. Eu me furava, tá ligado? Vou chegar no velho que está pelo errado. E você encosta lá no peixeiro, na vida de colé. Já é, velho. Agora você chega no rádio, Chima, no máximo. Cheio de volta. Não tem que arreter esse bagulho aí, velho. Vou chegar até no velho que está criando cobra, parceiro. E se ele vem para cima, eu vou derrubar. Vou jogar para cima. Atividade. Chega logo no do peixe. Dá logo no calabouca ele. Viagem. Nossa vida está na mão dele. Se ele der alguma ideia, mano. Ameaça logo e diz que vai jogar. Biel. Dá para aquela coisa lá, mano. Terminar o quê? Tampa lá naquilo ali, velho. Vai para lá. Atividade, pô. É mais rápido que eles. Atividade aí embaixo aí. No grupo aí também, velho. Os peixes estão dormindo. Você vai ficar aqui na central, tá ligado? É a mesma carga que você vê é de lá de cá. Aquela batida. Vem a batida lá de cima. É. E quando os caras chegarem aí, tá ligado? Você vai para lá de novo. Olha aqui. Que barril, velho. Aqui na central. Olha o saco de um saco de um saco de um saco. Qual foi a cara de formiga? É o que? E você também? É o saco do que você quiser. É o que você não viaja demais, não? É o que você quer? Olha, você vê como não dá um saco de 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 um saco. Mas eu não fui aqui na minha filha que você me fez, né? E aí, papai? Você é gringa? Sou. É mesmo? Tá corrida? Tô nada. Qual foi? Você tem a massa? A massa que tu falta aqui. Aí, ó. Nossa, eu tô querendo a natural, velho. Natural, velho. É bonitinho. Você? É mesmo. Você dá olhinha? Eu tô morando ali em cima, velho. Amor, é você, papai? Ainda não. Esse negócio também, velho. Pega meu número aí, papai. Pera aí, papai. Agora que eu tô lembrando dela, rapai. Você montou na garupa de farma lá, né? De que, rapai? Nem fala desse cara. Ele é casado, velho. Deixa aqui. É só a massa, né, velho? É, ó, velho. Você pulou pra uma fogueira, velho. Hummm. Graças a Deus, né? Dois homem casado. Não gosta não e montou na garupa do cara. Ó, velho. Eu não sabia. É. Eu não sabia não, velho. Você é doida. Você acha que eu vou querer me arrastar? Eu não vou, tá? É. Então, amém, velho. Amém, velho. É, ninguém aqui na fronteira, né? Os alemão ali embaixo, monitorando tudo. Se resolve invadir agora, sobe todo mundo na bicuda, né, pai? Eu não vou, velho. Eu não vou, velho. Eu não vou, velho. Eu não sou casada, não, velho. Casada era a parma. Independente, parceiro, ó. Não, 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 mas não. Então, fala em seu nome, velho. O pessoal que tem esse espaço aqui, velho. O pessoal que tem esse espaço aqui, velho. O pessoal que tem esse espaço aqui, velho. Bota aí. É, agora não. É, agora não. É, agora não. É, agora não tá vendo. É, mas não vai vir no potão. Não. É. Tá, bom. Lá que vem lá. É. É. A gente tem outro lugar, velho. Ó. É. É, gente. É, gente. Esse é muito comigo, nem com as pastinhas Salve, meu velho Aqui onde você mandou Jovemão lá em cima do poste Na fronteira E aí, mas só que eu tô sem peça Vou dar ordem aí Demorou, tô aqui na atividade Qualquer coisa é só falar aí Tá ligado, né Já falei que o pai dela é bravo Vai de que, seu povo? De maconha, pô Dez, de vinte, de cinquenta Dez De maconha Tá forte Cuidado Vem, Alivi, acenda aí Tá chovendo, tá ligado Já falei que o pai dela é bravo Pô, nenhuma Vai de que eu soube de mulher, você Uma vez que eu tô na pista, ela vai pegar pra mim É o que, velho Chega aí, passa Pô, tá fundo Vem ele, vou furar ele Pera cá Tudo foi jovem, me mexal, velho E você botar lá o lugar, eu sabia mesmo. Eu quero na parada, eu quero no meu dinheiro. Eu quero na parada, eu quero na parada, eu quero na parada. Eu quero na parada, eu quero na parada. Você pega meu bagulho lá, pega minha parada, eu quero no meu dinheiro. Lá no lugar de botar, lá no ar não vai de botar. Eu pensei que era o resto, não pegando não, mas não vou ser educado muito bem. Nada a ver, nada a ver. Minha capa, você acha que você está errado, mano. Abre o guia de buzinar no meu ouvido aí, mano. Certo é o certo, certo é o certo, bagulho é bagulho. De que? Bagulho é dos outros, bagulho é dos outros. Então não é seu, é dos outros. Olha a palavra, que viagem. É brincadeira na favela, o cara vê é coisa, mano. Mas é fuxo, mano. E aí, pai, beleza? Vai fazer nos alemãos, né? Está arrependido, velho? Vem de comprar uma pipoca aqui na tia aqui, velho. É? Está arrependido, no nome de Jesus, velho. Certo, eu digo, ô tia, eu não compro aqui direto aqui, não? Aí, ó, compro aqui todo dia, pô. Eu nasci de criada aqui, pelo amor de Deus. Estou de olho, meu pai. Está arrependido? Estou bolado. Alguém já para mandar um pau. Cidade dos pés junto, eu daqui falo. Ô, velho, se a gente for uma parada, tudo respeita. Precisa de um cafezinho aí, uma águazinha aí. Pode ficar ficando sol quente aí, eu trago para você. Pago uma pota de água para mim, velho. Poxa, eu pago agora, velho. Vai ser. Estou brincando, rapaz, com você. Eu ia pagar menos aí, frouxo para porra, velho. Não, velho, frouxo o que, velho? O que custa fazer um bem para você? Pago uma pipoca aqui, eu posso comer uma pipoca aqui, pai? Vai lá, cabelo boa, velho. Ô, tia, menina a pipoca aí. Uma bagulha, depois ele riu, velho. Cabeça a banca, grau. Como é o cobre, pai? Que parada, velho? Tinha que tirou esses bagulhos, velho. Mas não é como o cobre. Ficadinha, velho. Vem, meu cobre por mim. Como é o cobre? Como é o cobre? Como é o cobre? Nós chamamos e recomendamos o senhor aí. Está bem. Como é que está o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Está sensacional. Só graças a Deus, mas o senhor sumiu, homem. Vou ficar mais guardado depois daquela fita do palata bagulho doido, né? O bagulho doido, mas o senhor está graças a Deus, né? Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus do senhor. Máximo respeito, ó. Tudo bem, mas o máximo. Mas esse cara tem que tirar aquela mistalhada, meu. Só é doido. Tem tudo de chefe, mano. O gerente tem que botar para mim. Falei, corre. Falei, corre. O jeito não dá não, esse jeito aí, ó. Tudo bem? Falei, né? É bom. Falei, ó. Vamos te ver mais para o canal, vai namorar, moleque. Procurou e falou que ele era para você estar cheirando. E é, mano. Os balas para mim não, mano. Só para quem é que tu não deu. Já estou com fissura já. Bota para mim, só para pegar lá, na moral, mano, velho. Na verdade? Isso é bagulho doido. Solta aí, meu, velho. Na moral, solta aí. Que cara sem barril, mano. Tem que dar um para ficar. Aí. Para ficar na onda logo aí. Solta aí, mano. Na moral. Pegar a onda. E eu falei, eu vou pegar, que os caras querem me soltar não, velho? Não falei que você mandou, velho? Ih, caraca, o motor já... Eu vou dar a mão e ficar na onda! Bruxado! Ih, caralho! Ô, rapaz! Vem cá! Caralho, olha esses bichos, velho! Qual foi aí, rapaz? Que velho que foi na feria! Vai pegar parada na geladeira, mano! Eu ia adivinhar! Eu ia adivinhar! O que, mano, é você pegar, velho? Não importa, meu irmão! Tá na geladeira! O lugar de geladeira não é pra matar, meu irmão! O senhor não pode tá brigando, não? Você ainda é irmão? Irmão, mas isso aqui... Isso aqui é projeto de um espécie, velho! Isso aqui é projeto do saco, né? Isso aqui foi cagado, mano! Mentira, isso daqui foi o meu resto de barco! Como, velho? Nada a ver, velho! Mano, eu quero uma parada! Mano, eu botei uma parada na geladeira! Me chutei errado! Então, por que você não sabe o que é, mano? Eu me chutei na hora aí, mano! Independente, mano! Pra você mexer, porque eu não sei, filho! Sem barra! Mas não é pra ficar brigando os dois, né? Eu quero o meu negócio só, mano! Ele vai pagar, mas não é pra ficar brigando, não! Se você derrape! Tem que ser faz amor, rapaz! Tem que ser faz amor, rapaz! Tem que ser faz amor, rapaz! Tem que ser faz amor! Eu tô doido pra ser que era orégamo! Que tava estragado! Eu fui jogar fora, mano! Não! Eu sabia! Não! Não é caso de você pegar e jogar fora! Você vem chegar e perguntar quem... De quem é e quem botou! Quem é o responsável! Irmão, sabe o que você faz? Comprar outro, bota lá pra jogar fora! Não, mano! Valeu, pai! Tamo junto! Oh, rapaz! Pare com isso, rapaz! Tá aí, velho! Eu não lembro desse rosto! Vou meter o pé que eu vou ficar aqui, não! É bom! Oh! A chave é aqui, rapaz! Tá aí, velho! Oh, mano! Não tá brigando com seu irmão, não! De nada, mano! Eu vou botar um murro na cara dele! Que ele tava com que te atacar com aquele nariz! Valeu! Tamo, irmão! Ovo que eu olhei? Olha, meu legião, rapaz! Viacá! Vai! Chega pra dar uma folha! Viacá! Vai, coró! Que aí? Um passo! Fica mandando uma al autonomyceira, hein! Pegando! Pegando, meu! Tarsiro! Olha, Rafa! Como é que tá, rapaz? Beleza? Olha, meu coró. Olha, como é que tá, rapaz! De boa! Na paz de Deus mesmo! Na paz de Deus mesmo! Coró! O cora do céu, você que é a folha! Isso aqui, velho! Gona, tchau! Os alemães! Está derrubando algum raio? Um raio não? Que raio, Jean? Você só fica nessa de droga, rapaz. Por que ficar de cara aqui é barril, parceiro? Por que ficar de cara aqui é barril, não vou ficar de cara aqui não, parceiro. Os alemãs estão estampando ali, que botaram alguma coisa na mente. Porra para a câmera, você vai se furar da puta. Já estava em dívida, irmão. Não, mesmo que já estava devendo mais nada não, parceiro. O coração já pagou já. Eu vou fazer sua dívida aí. Vou fazer sua dívida agora. Vou dar uma lição aí, bota só para ficar lá para você ali. Não, não, fica na batidão aí, rapaz. Rápido, não dá uma rapidão. É rápido. Os alemãs brotando, os alemãs brotando e você vai ficar com você. Mas eu vou estar com você, raio. Eu estou com você, caralho. Eu vou passar uma bala que sai boto. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vamos lá, irmão. Coroa, adianta o salário, Coroa. Deixa eu te puxar, rapaz. De cara, eu não vou. Deixa aí, na moral, vai só ficar nessa de droga, velho. Sem mais, não vai preencher. Eu estava devendo, não estava, não deu mais nada. De outro lado, Jean. O Coroa pagou e eu vou fazer sua dívida de novo. Por que de cara eu não vou ficar não, parceiro. De cara. De nada. E nada. Eu vou subir na bruxa. Eu vou subir bruxado. Bruxado mesmo. Olha a história aqui. Terra da rebelde aqui. Nada, rapaz. Tem um bocado de cara. Vou passar para torrar nenhuma pelo clima. Isso é da antiga, rapaz. Olha a história. Para não me dar ideia. Quem é isso, cara? Esses pivéticos, para não me dar ideia, rapaz. Eu meto em barra, rapaz. Refereço do Coroa. Até a última gota aí, rapaz. Um bocado de bondada. Quer botar comigo aí? Eu estou segurando aqui, velho. Tirando a cadeira. É a chuva. Quer comer de se molhar, rapaz? Claro. Estou de açúcar, meu filho. Que lindo. Estou na praia para se molhar, meu filho. Eu estou aqui, velho. Ah, mas eu não fumo assim com homem, não. Oxi. A gente vai ali para o barraco. Filmesinho, Netflix, palco. O barraco? Não. Oxi. Então também não vai fumar desgraça de nada, não. Vai fumar desgraça. Boa, papai. Desgraça. Boa, papai. Ai, vocês aqui é tudo mais educado. É educado o quê, rapaz? Estou chamando aqui no meu carinho. E você ficar assim com o meu braço? Tá bom, pois sim. Eu vou só passar a minha chuva. Passa só a chuva. Eu vou dar meu pantão aqui. Para já viver. Eu vou ir. Eu vou ir. Eu vou ir. Eu vou ir. Ele é debochado, ó. Ainda acende o beck em minha frente. Qual foi? Deixa eu dar as palmas aí, véi. Não vai esperar a sua chuva passar. Para você meter seu pé e não ficar aí boiando. Atrás de beck. Vai achar, papai. Você daqui é tudo mal educado. Se isso aí não ficar aí, vai uma cajanga dessa. Fica querendo procurar putaria para o lado do maluqueiro. Rapaz. Essa puta vai gastar que vai tirar onda comigo. Ainda mais que eu sou joca, papai. Vai tirar onda comigo mesmo. Não, véi. Você é maluca, véi. Só pega uma garoazinha, ó. Você está ligado para o meu grupo de Salvador, né, véi? Eu vou chegar ali que eu vou fazer o corre para a do gás. E aí, mãe? E aí, véi. Eita. Se eu pego aí, eu faço miséria, véi. Nem de boca, não. Piso na cabeça, a mão na costela, papai. Vou lá em casa, hein. E aí, guarita. Qual é, pai? Me respeite. Agora eu sou joca, véi. E aí, joca. Qual foi, papai? Você está segurando a boca da cadeira? Porra, véi. Ontem eu dei o plantão lá e fiquei de fogo. Ele pediu para reforçar aqui a boca dele. Eu peguei e vim. Não estava fazendo nada. Ah, é sim. Vem cá, véi. Você não viu do peixe aí, não? Rapaz, não vi, não, véi. Pô, eu estou atrás desse bicho, véi. Mas já é, véi. Vou chegar ali. Visão aí, vô, véi. Muito legal, véi. Se ele passar aqui, eu falo no rádio. Viu? Valeu. Calma aqui, lotadeira da cor. Vem, véi. Vem, véi. Vem, vem. Vem, velho. Vem, vem. Vem, velho. Vem, velho. Vem, vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. Chega aí. Ô, velho. Eu fiz o que agora? Calma, meu parceiro. Você viu de escalar o outro gás aí, velho. Eu vi, troquei até ideia com ele ali. Está viajando, meu parceiro. Não. Está colando com o alemão? Não, não. Vem o quê? Ela está viajando, velho. Espera aí, o quê, parceiro? Deu um bocado de ideia ali, velho. Com todo o respeito ao senhor. Posso falar? Posso trocar ideia com o senhor? Faz, faz. Eu fui um bocado de ideia ele aqui. Ficou um negócio de muita correlação comigo. Vem desde ele mesmo, velho. Vem desde ele. Qual foi, homem? Está viajando, pegou um negócio de historinha comigo, velho. E ele? A ideia aqui é de dar doce. Está viajando, velho. Pelo certo. É isso aí mesmo. Com todo o respeito, meu velho. O senhor aqui, no máximo de respeito. Está ligado? Não, mas vem com sua pipoca, está de boa, velho. Está ligado? Está se tremendo por quê, rapaz? Não estou me tremendo, não. Eu posso conversar com o senhor? Pode. Passei ali agora. Ele veio com um negócio de segurar minha camisa. Está em um negócio de Zara de Alemanha. Te segurou, velho? Me segurei. Eu olhei dentro da bolota do olho. Vem cá, homem. Está com um negócio de historinha, um negócio de viajando? Que dia foi que eu te dei liberdade para você estar conversando comigo? Está dialogando comigo? Foi nem, Pilate? O senhor sabe, no máximo de respeito. O senhor aqui eu respeito. Mas lá que um negócio de historinha eu nascido e criado aqui. Pelo certo. Pelo amor de Deus, meu velho. Tem disposição, mano? Tem disposição. Tem mesmo? Agora para ficar assim com vocês. Ah, não. Não tenho essa disposição toda não. O cara é mais para trocar um diálogo assim. Você é maluca, mano? Volta a orar ele, meu filho. Acerte minha pipoquinha. Está de boa? Vai lá, porra. Está suave. Vai desculpando qualquer coisa aí. Já é, mano. De boa. Já é possível. Vai lá. Vai lá. Cara frouxo para boa, velho. O cara está de conversinha para lá. Estou vendo assim, tremendo. Oxe, o que foi, Mael? O que foi, o que, rapaz? Assim como? Assim como? Que negócio de se tremendo, rapaz? Não. Estou espontando a Muriçoca aqui. Dei duas tapas na cara do menino ali agora que fez. O negócio de me encurralar aqui. Na minha própria favela. Está viajando. O negócio de ficar. O negócio de muita ideia. Eu quero. Você está querendo saber demais, velho. Que ideia da porra. Conspiração da porra, rapaz. O que está aí, velho? Com fogo? Com fogo? Com fogo? Com fogo, tá ligado, né? E aí? Só vem bola para a estela, tá ligado. E aí? Esse bicho aí. Oi, jo. Oi, tá ligado? Cara, falou mesmo, velho. Ô, velho. O Curó mandou pegar um raio pra mim aqui, velho. Pegar o quê? Pra segurar um raio. Pega o quê? Pega o canão dele, porque os alemãs estavam te tampando um lábio. A droga que tá aí é minha, pastor. Fala, negra não, pastor. O Curó mandou pegar aqui na sua mão aqui, pastor. É, no pastor aí. Como é que eu vou soltar um bagulho pra você, velho? Vem cá, pastor. Como é que eu vou te ensinar o bagulho na cima também lá, pastor? Sim, entre que, parceiro, seu bagulho? Sim, seu pai soltar bagulho, né, véi? Sim, como é que eu vou ser o pé dedo do cara? Eu vou mentir pra quê, parceiro? Se o cara mandou sustentar o bagulho lá, ele mandou que tava lá sustentando pra ele, racha lá. Tá metido não, véi? Tá metido não, véi? Tá metido não, véi? Tá metido não, véi? Deixa o racha só de lá pra pegar a borraia aqui, pra ficar segurando com o racha nesse lá, véi. Não é pra soltar nada de droga pra você, homem. Chega no contador parceiro aí do Coroa aí, véi? Ah, eu não posso fazer nada. Não, já é, ó. Não, já é. Se tiver metido, tá ligado que vai ser sensível. Solta aí. Fala de boa, véi. O Coroa sempre paga mesmo, véi. É, é, deixa eu tá pagando. Mas não vendo esses rancinhos aí não, parceiro? Que ninguém come esse cheiro, não. Não, pode caminhar, parceiro. Só pode caminhar. Já é, Gia. Vai, 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 vai. Vem aqui, né, meu parceiro aqui do velho. O bagulho é o velho. Pô, gatão, velho. Pô, gatão. Dando droga pra esse bicho. Esse bicho fica o negócio do pão. Aí já deu, já deu ousadia de negócio de pagar a dívida dele. Ele tá aí, ousada pra lá. E como eu boto a ideia com vocês de novo? Vai, mas até um dia. Até um dia ele bota ideia. Que o movimento hoje tá bom, viu? Lá fazendo a mancha, velho, neguinho. Foi aí. Malote, já. Já tá na hora de eu ir neguinho pra pista de novo, hein, neguinho. Tá valendo, velho. Não, não, não. Comecei pra pista aqui, tá melado, velho. A favela tá melada, pô. Como é que vai descer com a pista? Só que eu fazer ideia aqui mesmo. Deixa eu subir na onda, eu dar um raio na onda, eu fazer ideia valer. Pelo amor de Deus, nunca matou ninguém. Pera aí, pô. Essa ideia antiga, eu sou comendo de chão. É o quê? Se o corão mandar pegar o pé, eu li... Vem sua cara toda de bala. Não quer me dar ideia? E aí, você? Dá pra me dar ideia, pô. Uma historinha, pô. Deixa eu subir e fazer ideia valer. Eu com o parceiro racha lá. Ei, racha, eu vou chutar o bagulho até umas horas lá, pô. Bota a lembra, cara lembra, pô. Ainda lá que eu tô bruxo, com a bruxada aí. Se eu escrever esse cara também disse, menino de John, também tá aqui em Majal, velho. Só vai te pôr o aval aqui pra pegar, velho. Pega! Pega! Trrrrrr! Puxa cara toda de bala. Pega! 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 prophet! Foi, velho. Tá de boa aí? A perdida! Você não pegar ali na boca da central, qual foi? Qual foi de cabada aí. O movimento. Toa! Tá meio fraquinho, mas tá dando para vender. Rapaz, que onda de dar 12 caminhos para o final de mim, de novo! De novo? De novo. O véio já está sabendo já? Sabendo, quero passar o rádio para ele aqui agora. Pelo certo. O cara pegou do peixe e deu o lipar o véio. Foi mesmo? Essa é a atualização do véio? Essa é a atualização do véio é lipar, mano. Ah, está para frente. Alô. Fala, meu véio. A vida toda. É, pai. A vida toda. Fui lá ainda a 12 lá ver aquela situação lá do peixe. Aumentou a voz lá. Vem para cima de mim, meu véio. É a segunda vez já. E para cima de mim eu falei, é o quê, rapaz? O véio que mandou vir aqui. Ele, é o quê? Você viu alguma coisa? Você se entrinquei. Aí caminhou para cima. A sorte foi que eu estava coxina. Se não é da merda. Olha, passa a visão fácil. Você está onde agora? Eu vou chegar lá na boca do bico. Eu vou chegar nele aqui, mano. Para desenrolar esse bagulho aí. Conseguiu achar o cara lá do peixe? Eu não achei não, meu véio. Mandei a China procurar, véio. E qual que você é, capa? Às vezes caminhou de... Passou uma divorção, ele te deu a vida agravante. Caminhou mesmo, véio. Caminhou. Tive que dar umas duas tapas na caixa do espeto dele também para ele ver que eu também não sou menino, né, meu? Não sou eu não, cura. Tá criando um cobre e você sabe disso, pô. Aí, como é que tá a favela aí, ó? Tá de boa, tá de boa. Se liga, manda monitorar a entrada aí, cara. Que eu vou encostar aí. Já é. Deixa os meninos ativados aí. Vou chegar que a gente vai desenrolar esse bagulho aí no meu, ó. Valeu, meu véio. Aí sim a vida toda. Eu vou pedir para esse maluco, esse chapéu aí, véio. Já vai no seu mochila. Olha aí. Campei com o alemão ali, véio. Foi, meu? Partiu que, gente. Já foi. E aí? Vou botar aqui no seu pão, véio. Aê, véio. Os idebos. Tá bom? Vou encostar lá mais, ó. E aí? Pega o fulgador, véio. Uma vez dele nesse bicho, véio. Nós procuramos dar um pega nele para ele pegar a visão dele. Não dá, não. Eu nem vou dar um pega nele, véio. Eu vou te ver. Tá empolgado. Tá demais. Como é? Estava onde, ó, filho? Estava ali na dação aqui. Qual foi? Os alemãos estavam tampando em cima aí, mano. E aí? O privé chamou o privé. O privé esperou ele não iria subir, véio. Aí? Estava aqui para o Jair aqui. Só que já desceu lá para a covelhinha lá embaixo. Qual foi? Qual foi, rapaz? Qual foi, parceiro? Como já vem? Só vem assim, né, véio? Os alemãos estão aí, parceiro? Pega, né? Pega, né? Pega esse cara que está aí. E aí? Qual é? Como é? Não sei. Estou bem. Estou não. Estou não, velho. Estou não, véio. Para assaltar a minha mão. Porra. Qual foi o desalemão, véio? Estou na onda, parceiro. É de boa o cara que você botar com cara. É bala, parceiro. É bala, borracha. Estou com você, borracha. Estou com o mochila aí. Claro. Passou, velho. Me deixou ousado. Estou com o velho. Me deixou sozinho aqui e vacilou, né? Vai dar um ar, parceiro. É que eu não chego. Vai segurar o bagulho aqui. O bagulho é doido, eu acho. Isso aqui é brincadeira, velho. Mas o alemão chegou até ali, aí, parceiro. E aí? E aí, maluco, hein? E aí, sim, sozinho. Só deu para sustentar. Porra, para eu quem fui? Primeiramente, a droga, né, parceiro? Me dá porra para subir na onda. Primeiramente, a corrida, velho. Porra, mas eu vim dar na onda para ficar na onda. Subiu no chado já, rapaz. Cara de baixo, cara. Tem sentido de assim, né? Cheirado. É, cara. Você é dessa vida, não, meu? Hã? Você é dessa vida, para de cheirar. Não parar de cheirar porra nenhuma. Coisa gostosa da vida. Parar de cheirar. Não está lá devendo. Estou devendo aí, já. Porra, os caras estavam lá com a minha cara lá, velho. Não sei nem o que eu vou fazer, velho. Vem cá e liberaram a droga você, como é? Todo mundo está bom, parceiro. O que, rapaz? Estou vendo? Estou vendo? É o que? É a tua ideia. Claro, como é que dá ideia? Que dá ideia mesmo, rapaz. Ele tem que começar a ideia do velho, rapaz. É salvo. Está cheio de ódio você já, velho. Que porra nenhuma se caminhar, velho. O coronel está ligado como é que é, rapaz. O velho gosta de mim, rapaz. Você está errado como o fã. O coronel dá valor a minha, rapaz. Mas você tem raiva de mim aí, rapaz. Porque o coronel não me leva. Fala embaixo comigo, velho. Na moral. Fala embaixo comigo. Você só quer pobre você, né? Toda hora é problema com o neguinho, é comigo, é com quem mais. Eu sou problemático. Fico na onda, velho. Fico na onda, rapaz. Não procure onda comigo, não, velho. Não procure onda comigo, não, velho. Me respeite, velho. Deixa o cara aí. Vai pegar seu posto lá, Camila. Pega o visual lá. Sim, sim. Uma horinha, rapaz. E a luz Charlotte, a luz normalin com a luz queda, ela�� dura de Brujo. Escarina na terra a oportunidade. Pode ficar bem mesmo. A voz até é uma escuridão de brinquedos. já o parceiro, já estou bom com esses privetijados né, também, porque me dá ideia aquele neguinho meu, estou conseguindo pegar aquele neguinho, eu só tava varado para você ver, que eu peguei ele todinho com o poder de dente, tá? com o poder de todo eu só tava varado para você ver, né, colega me dá ideia, aquele neguinho, velho aquele neguinho, filho da miséria, aquele neguinho tu raiva dele da porra, não é de boca não, velho tu raiva dele da porra porra, mas você chorou esse aí também, nessa onda me dá ideia, esse privetinho aí eu tô na onda dela, eu tô neguinho debaixo da vidjom, opa se o velho só tava varado ali, eu porra, ele desce, velho acho que para você ver que eu tô chupando o sangue dele todo puxa, é como atividade aí, meu rapaz, atividade aí pega o post do lado, pega o post aí, velho escuta até a voz escuta até a voz qual foi a sua onda aí, rapaz? se guardar o que, velho? como, rapaz? estou aqui, estou tripulado aqui já, velho olha aí, rapaz é para os alemão velho esses peixes tão demais, esses peixes aí já não de boca não, velho eu cheio de olhar esses caras já, velho quem sabe para mim, 10, 10, 10, 10, 10 aí que o velho chega agora não, não bato quem me der ideia, sou veterano, ó você tá no saci, velho eu sou saci zero mesmo, Rasta vai ficar com problema comigo também, Rasta vai ficar com problema comigo também, parceiro é o que, rapaz? espera aí, não estou aqui em mim não, rapaz você quer, rapaz? toda hora pegando droga na boca como é que nunca é desse jeito? eu sou da droga, mas eu sou do bagulho, parceiro eu sou do bagulho não estou aqui embaixo em mim não, parceiro, é o que? você olha no espelho aí, velho você olha no espelho aí sua coroia gosta de ver você com essa ideia aí essa lata aí, nessa bruxa aí, de droga, velho porra quem é você, Rasta, pra querer me dar ideia quem é você pra me dar ideia sou menino, velho, igual você, velho você é o menino, eu pensei que falou você é o menino e eu sou o pitbull do velho não gosta de estaldinha? Pitbull não não me parece é o que é a garita? e aí, velho, chega aí e aí, chega aí, fala aí rápido o que é que eu falo que eu tô morrendo ali, rapaz? o que é a garita? tá bem bom é aí, parece que que tão grande que é você não tá indo pra nossa frente? um barraquinho, tô vendo que tá frio oxe, barraquinho, sólá mole de ir pra barroquinho o que é que tá com frio? o que é que tá com frio? o negócio aí tá todo entre ali o que é que tá escondendo por quê? escondendo por quê de quê? não encosta de mar não, velho por que não? eu tô olhando no seu olho Ah, é? Ah, pessoal, igual não fica ali, né? Ali, velho, gente, é ali? Ali é onde? Eu lá só moro pra barraco, mas não tá viajando. Vai assistir uma filmezinha, pedir uma pizza. Ih, não gosta de assistir filme, não. O negócio de comer pizza. Não fio da pula. Você quer o que, então? Oxi, nada. Eu lhe dou o que você quiser. Me dê dinheiro, eu quero dinheiro. O dinheiro tá na casa guardado. Eu vou andar na rua com malote, na mão, sou puta. E aí, bora pro barraco. Eu já falei, velho, eu só moro pra barraco. É, velho. Você é da favela, você quer tirar onda aí, Patricinha? Claro. Você quer ir pra casa da alfavilha? Meu irmão, pode ir com a onda, parceiro. Seu irmão quer, rapaz. Seu irmão só tem uma perna, quase não deu fuga dos homens. Lá na desgrana da parada da UPA. Aí você quer... Meu irmão vai ficar sabendo disso, eu vou dizer isso pra ele. Nós já vimos. Vai lá falar com o Penga. Eu vou dizer mesmo. Penga parceiro, rapaz. Penga apoia aí, ó. Fica aí. Eu sou o Jock, respeite. Jock, você é guarita. Eu fico me batendo na manhã, bora, velho. O barraquinha. O barraquinho? Não, eu não sou mole pro barraquinho, não posso. Então se saia, vai chocar jamba, vai dar as pernas de piaçava. É o que, guarita? Por isso que é virgem, nunca comeu ninguém. Aí você tem que ficar aí assim mesmo. Vai, seu virgem. Barraco, barraco, vai. Você é virgem, então botou na coxa, gozou. Seu virgem, vai procurar por brega, viadinho. Que bicho tá aqui, meu Deus, viu? Quem é que eu soubeu pra pegar essa merda? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É um olhar pra uma morte. Diga aí, pai. Dá atenção. Meu Deus. Fala o que é, velho. Fala o que é, velho. Faça isso não, bolo. Fala a boca, velho. Fala, pelo amor de Deus. Fala com a mulher, mano. Dá uma chance aí, que não é uma moralzinha. Você não se enxerga, não, peixe? Não enxerga o quê? Não sei que essa forma de toca fofinho. Bicho, porque você não provou, ainda você... Olha, velho. Que bicho maluco, velho. Eu gosto de ser focada, você é tortista. Não sei fofinho. Pega as outras aí, ó. Sai de por cima, bolo. Sai de por cima. Fica com a culpa de fofinho. Fica com a culpa de fofinho. Fica com a culpa de fofinho, que é melhor. Que legal. Vai dar você aqui no carro porque não é do certo. Eu vou parizar com você, hein. Meu Jesus, nada. Vou parizar com você, hein. Toda vez eu estou deixando a mulher, você faz isso só falar pra mim. Fala que carne, eu vou falar, velho. Fico maluco, pô. Olha, legal. Isso é um vídeo, mano. Pô, é isso, velho? Isso é um vídeo, mano. Você vai tomar uma assadalhada, mano. Isso é um vídeo, meu. Olha lá, velho. A maneira é minha amiga, mano. Olha lá, velho. 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 Caguei. Ei, qual foi, pô? Caguei. De boa? De boa? De boa, hein. Qual foi, rapaz? Qual foi que você está tremendo, rapaz? Não estou tremendo, né? A pergunta aqui não quer calar, rapaz. Vem cá, rapaz. Você viu um neguinho passando um pelé aí de camisa azul. Ô, velho. Eu não tenho nada a ver com isso, não, velho. Eu não tenho nada a ver com isso, não, velho. Eu não tenho nada a ver com isso, não, velho. Eu não tenho nada a ver com isso, não, velho. É ele. Tudo foi culpa dele. Eu falei, rapaz, você não vá. Porque a mulher do cara é mulher de uma morte, velho. Eu falei com você, velho. Por quê, pá? Como assim mulher, pá? Eu não estou entendendo, rapaz. Eu não vou morrer. Eu quero saber quantos tempos vocês têm aqui, mano. Se passou um neguinho aqui de camisa azul, meu velho. Que ele minuto, 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 que ele minuto. Eu vou morrer. Mas eu não... Vem cá, rapaz. Vocês fizeram o que de errado é que vocês estão nessa viagem aí? Nada, nada, nada. Não faz nada. Faz nada, não faz nada, não, pá. E por que vocês estão nesse negócio aí? Mesmo, meu negócio aí... Já tudo atrapalha são oito. Aí a vizinha ali veio, já vai falar para minha mãe já. Aí que seu filho estava se movendo. Aí eu estou aqui abalando para casa, pô. Mas eu estou entendendo, pô. Entenda, pô. Isso aqui tem pouco tempo. E por que vocês estão nesse negócio aí? Calma, negu. Calma, rapaz. Para, rapaz. É ruim, é ruim, é um cara. Qual foi nesse neguinho aí, pô? Por que ele assinou? Daí ele ataca com o net para ver, pô. Mas se ligue, pô. Mas vocês fizeram o quê? Nada! Demais! Demais? Nada demais. Nós estávamos aqui conversando aqui de barra, esse ano, pô. Rapaz, olha lá você, pô. Esse cara todo me droga, pô. Fica, rapaz. Levanta, seu povo! Levanta, porque ele é amigo da gente, pô. Ele é brother. Amigo também não. É brother, pô. É cumpade, né? Cumpade? Cumpade é mais... Cumpade é mais... É que você pode... Oh! Vai indo aí, barulho. Vem. Vem, pai. Valeu. Ô, rapaz, cheguei aqui. Ô, meu Deus! Eu falei a você, gordo! É uma olhada, uma morte... É uma olhada, uma olhada, uma olhada, uma olhada, uma olhada. Vocês querem me falar alguma coisa, pô? Nada, pô. Não quer falar nada. Absolutamente nada. Nada. E você, irmã, quer me falar alguma coisa, amor? Deus é comigo. Amém. Vem conosco. Com a gente. Com a comunhão. Ô! Graças a Deus, então. Pronto. Vai indo lá. Jesus te abençoe, viu? Amém. Jesus tem um propósito na sua vida. Amém. Agora a coisa que eu vou falar pra você. A mentira é ter perna curta. Se você estiver mentindo, você... É, a mentira é ter perna podreza dela. Vou falar uma coisa pra você? Pode dizer. Jesus te abençoe. Amém. Não é mentira ter perna curta, eu tenho o pé na copa. Tem de enfermada desses caras, velho. Ivete. Contra, Ivete. Calma, calma. Eu vi Jesus, mano. Ivete, pra que porra mexeu com calma? Não é, velho? Olha o coração. Ivete. Meu Deus. Porra, mano. Tô pra casa ali, velho. Tô tendo que carregar aqui, porra. Sim, rapaz. E aí, qual foi de você que sumiu, rapaz? Desde aquele dia que eu fui lá no Upalá, que você sumiu até hoje. Qual foi de você? Pô, mano. Tava de reggae aí, velho. Fiquei virado três dias aí. Tá ligado? O velho falou que você tava com a peça aí, com a droga. Qual foi da droga e arma? Realmente, eu tava com isso mesmo. Armei maloquei. As drogas. Tava de reggae com as mulheres. A mulher usou tudo, velho. Opa, aí, velho. Tá ligado, né? Fazendo um balde. Vai colher, né? Três dias virados, mano. Mas eu vou pagar o seu homem. Eu vou me assinar. Só pagar, velho. A gente vai ter que pegar legal, velho. Deixando a nossa mão aí, velho. Pra não resolver. Tá ligado, né? Não, João. Você é maluca, velho. Vai ficar pegou, velho. Ok, rapaz. Vou quebrar pra... Vou quebrar pra esse bicho, rapaz. Viajando, né, John. Vai passar um pouco na cabeça, velho. Calgada. Eu tô na tela. Bota a mão, parceiro. Vai. Bota a mão. Bota a mão. Basta, neguinho. Basta, neguinho. Vai, neguinho. Bota a mão, mano. Tá ligando, né, meu? Crime, velho. Tá bom o quê, parceiro? Bora, bota. Ai, velho. Ai, 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 velho. Tá bom, velho. Ai, velho. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Ai, velho. Tá legal. Vou te tirar a mão. Tá bom, rapaz. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Tá bom o quê? Tá bom, negu. Tá bom, velho. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Não fala nada aqui. Como não, rapaz? Como não, rapaz? Guerre aí também aí, meu pai. Guerre aí também aí, velho. Guerre aí também aí, velho. Tá pensando que eu esqueci de você lá naquele dia com sorriso, aí? Tá pensando que eu esqueci, aí? Que tal? Tu guerre aí, eu não guerrei. Guerre aí, meu irmão. Guerre aí, meu irmão. Guerre aí, meu irmão. Guerre aí o quê? Esperando os caras lá chegando lá. Você ligou. Fala o quê? É muita bala em você, rapaz. Tá pensando que eu esqueci, aí? Tá pensando que eu esqueci de você? É isso aí, meu irmão. Não esqueci, não. Vou passar. Fazer mais você também no crime. Muita raza, não, velho pai. A ideia aqui é de olho no pivete lá, velho. É sim. Boa, boa, boa. Silvidade. E mete mão na moeda, velho. Vai chegar, meu pai. A próxima vez ela vai quebrar a sua perna. Putz. Quem é você? Fazendo reggae, meu irmão. Putz. Vai ficar na atividade aí em cima aí, velho. Quem sou eu, rapaz? Não vai para casa, não, velho. Quem sou eu, pai? Bósulão. 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 Porra. Oxi, qual foi do peixe aí, velho? Oxi. Vamos na situação aí, velho. Tá vendo, mano? Antes de você ficasse no seu corre, sempre procurando da errada, velho. Mas tudo ali sabe, velho. Vai ver se toma juízo, velho. Deus acompanhe. Vamos na estrela. Vamos fazer o resultado da rifa lá, velho. Porra, que ganha essa moça de lá de cima, velho. Porra, que só passa lá para pegar dinheiro, velho. Acho que depois que você assinou na minha rifa mesmo. Porque já foi. Tá procurando com essa simpatia para falar comigo, hein? Esqueceu, velho. Esqueceu de que assina uma vez e tá querendo dizer que só passa Vai gerar de gado do gado. Eu vou falar para a pala, mãe sabe. Eu vou falar para você. Essa parada sua tá repercutindo no meio de nós. Tá ligado, parceiro? Os caras vai chegar em você. Você veja, você veja bem o que é que você vai dizer, meu parceiro. Mano, minha caminhada é outra. Minha parceiro tinha que passar. Eu caminhei agora para outro lado, velho. É. Me deu livramento. Me viu o que eu vivi, passei o que eu passei. Mas não quero mais nada de seguro, não, velho. Então já é, parceiro. Graças a Deus que você está com essa visão. Veja bem o que você vai falar. Porque... Tá ligado, né, mano? O bagulho é louco. Os caras vão chegar em você aí, hein? Vai lá. Olhem para mim. Olha aí, peraí, não. Chegou uma mensagem no grupo aí, ó, mano. Manitore esse grupo aí, na moral. Olha aí. Fica ligado, mano, isso aí. Será? Seja. Mas você já vai, manitore, pode ser assistir. Mas eu faz os porteiros, tá bom lá? Afividade. Mas. Legal. Maravilha. Fantástico que o parceiro passou a vida, ele passou na hora de baixo. E qual foi dessa porteiro? Já disse que cabeleira falou desse carro aí, né? Ninguém pegou a diferença. Pega a visão lá, pega a visão desse carro aí, velho. Boa raça, boa raça. Atividade, monitora tudo aí, velho. Vou buscar esse maluco, vou corromper. Vai lá, vai lá. Vai lá, mano. Jean, você vai para onde, Jean? Pega aquilo aqui, velho. Pega aquilo aqui, velho. Atividade, por Jean. E esse saco na manjinha ali é o quê? Ah, de porra. Estou te colocado, velho. Dessa vez o senhor passou a mão pela cabeça dele, a próxima vez não vai arrancar a cabeça dele. É daquele jeito. Ele está ligado, velho. Como é que você deixa isso aí, velho? Atividade nas portas de lá, velho. Estou aqui em cima, aqui na atividade aqui, velho. Pô, já mandou eu subir. O cara me deu um pau de bicho lá, velho. Embaixo lá, já mandou o neguinho lá. O neguinho nunca matou. Ladrão de celular. Ah, empolgadão, velho. Eu que guerrei na pista aí, trocando um tiro aí, com o do gado aí, os caras aí. Mas é isso mesmo. Ele vacilou, vou furar a cara dele toda, rapaz. É maluca. Pode acontecer isso, mas não. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Valeu, valeu. O cara que me chamou lá de irmão. Estou empolgado. A gente achou que era isso mesmo. Os caras não tem consideração a ninguém, não, velho. Primeira oportunidade que teve, os caras queriam me jogar pra cima, velho. Por pouco, os caras não me jogaram pra cima. Essa vida aí, bem o que minha mãe falava, né? Essa vida aí, vale a pena não, velho. Os caras tá com você ali no bem bom ali, ó. Os caras tem uma falinha sua que os caras quer te matar, quer te sacudir, mano. Isso aí o crime não recompensa, não, mano. Se você tiver assim... Pô, você é maluco. Tô cheio de ódio, mano. Tem bom você ver minha família. O cara só pra dar boa vida aqui, velho. O cara que não tem nem consideração por mim. Eu achava que tinha, né? Mas não tem ninguém, mano. Eu achava que todo mundo era meu irmão. Chamava todo mundo de irmão. Ficava irmão pra lá, irmão pra cá. A primeira chance... O cara sacode, mano. Esse cara não tem amor a ninguém. Então... Não vá, não. Isso aí é laço. Caranjado. Aqui é a outra chance... Ah, eu não achei a tecnologia que tem? Ah, eu acho que o cara... Olha o parceiro falando que a gente tá ficando onde bate aí, ó. Vamos embora. Vamos embora. Por atividade, v�inho. Lá vocês dois pela aí veem um comigo aqui, ó. Vamos pegar aqui, que a gente pega ele pagando. Oh, pô, Jean! De boa, meu velho? Essa é a sua cara e você está cheirando de novo, velho? Não estou cheirando não. Que adiante é essa? Eu não lhe falei que é para você largar essa dica. Não estou cheirando não, meu velho. Ah, você está passando por cima da ideia, Jean? Estou cheirando não, meu velho. Vem para o rosto aí e vá, velho. Está suja? Você não está cheirando, meu velho? Vem para aí, velho. Como esse põe, meu velho? Vai para botar na pista aí, é o que... Vai deixar ele na carga aí. Vem essa carga aí para todo mundo. E a cara desse cara é toda suja, meu velho? Vem para aí. De novo isso aí? Cheirando, velho. Você sabe que esse bicho... Se ligar, não se modeste! Vem para aí, velho. Vai ficar puxando a boca aqui, meu velho. Jean! Oh, Jean! Uhum. Atividade, Jean. Atividade, meu velho. Segura aí, João. Segura aí, João. Liga aí para saber do carro aí. Espera aí, ele vai ficar puxando aí. Esse bicho já falou em cima lá. Deixa eu ver o copo do grupo aqui. Esse cara vai falar... O copo do desportes, velho! Cala a boca! Monitona, grupo! Ele vai ficar puxando, velho. É, meu velho. Dizem que o parceiro vai ensinando. E eu vou escoltar cá embaixo. É sim. Manda fechar tudo. Qual foi ali, velho? Qual foi ali, velho? Ô, velho. Espera aí, Jean. Não, velho. Espera aí, velho. Ô, velho. Se liga, olha. Vai para lá, velho. Manda fechar. Pega para baixo. O Jean, rapaz! Qual foi Jean? Qual foi Jean? Qual foi, meu velho? Qual foi a espalteja, velho? Está tudo monitorado. Está tudo monitorado. Veja, veja. Veja para cá. Está de boa, velho. Está comigo ou não está Jean? Estou sim, meu velho. Estou com o senhor. Estou vendo. Bota um raio para mim, meu velho. Namora, meu velho. Não vai, meu velho. Bota um raio para mim, meu velho. Namora, mas eu só um raio só. Só um raio. Eu vou lhe interlar. Para o carro, meu irmão. Para o carro. Vai, vai, vai. Levanta a mão, fiado. Levanta a mão. Levanta a mão, rapaz. Boa, você está no carro, está no carro. Levanta a mão, rapaz. Bora, meu irmão. Levanta a mão, rapaz. É isso aí, rapaziada. Esse foi mais um episódio da nossa série de Dentro da Favela. Não esquece de deixar seu like aqui. Já deixe aquele comentário que semana que vem a gente está de volta. Agora, a partir de hoje, todos os episódios, você vai conhecer um membro de nosso elenco. E hoje você vai conhecer um pouco da história do nosso querido Coroachal. Então, fica com ele aí. Após ele, meus erros de gravação. Valeu? Um abraço. E olhem, 2.500 comentários já só está próximo. Feliz São João! Fala, família. O que está passando aqui é Gilson, mais conhecido como Coroachal. Estou passando aqui para agradecer a vocês. Pela essa força que todos vocês dão a gente. Deixando o like lá, curtindo e comentando a página do Pest. E, para mim, é uma honra imensa fazer esse papel de conscientização aos jovens que o crime não compensa e nunca vai compensar. E estou aqui também para agradecer ao Pest pelo apoio e pela nossa trajetória que a gente vê corrido aí devido a muitas lutas. Mas, Deus está vendo tudo e a vitória vai ser certa em nome de Jesus. E gratidão, Peste, a você sempre. Sempre vou ser grato. Com o resto da minha vida, eu vou levar isso no meu coração. E muito obrigado pela oportunidade. E aos jovens que estão chegando agora, abrace o trabalho, porque o trabalho é perfeito. E quando é perfeito é porque Deus está no negócio. Gratidão, Peste. Estamos juntos. É isso aí. Já eu queria que você falasse para o pessoal aí. Quem é Gilson? Com quem Gilson trabalha? Entendeu? Valeu, irmão. Aqui é Gilson. Trabalho no Lava Jato. Na Mesora Vaga. Motoboy na correria sempre. Naquela correria do dia a dia, não para. Porque o homem de verdade, ele tem que honrar a sua família. Honrar seu pai, sua mãe. E sempre lutar para ter uma vitória depois. Muito obrigado aí pela oportunidade a todos vocês aí. E a você de coração. É sim, o máximo de respeito. Eu estava devendo. Não deu mais nada. O coração já pagou para mim já. Já pagou para mim já. Porque tem mais direito. Vou fazer dívida de novo. E eu vou subir na bruxa. Pegar esses caras tudo aí que estavam assinando aí, rapaz. Olha aí, irmão. Ah, eu estou dizendo. Olha aí. Olha aí. Não. Pegou. Pegou. Não. Então foi aí pai. Estou. Não dá para mim ter vídeo aí, meu de gravação. E aí E aí Oi E aí E aí Vamos gravando 1 2 3 Eu falei para você aquela vista aqui Estava gostosa Olhei para a câmera Olhei para a câmera sem querer Volta Tem que querer Eu sabia que era E a parada estava na geladeira Eu não sabia Olhei 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 Olhei